E aí cara, tranquilo? Enquanto eu tava lá na academia, chegou um jogo E finalmente eu vou poder aumentar minha coleçãozinha aqui de mídia física, cara Além do Mario Kart e do Splatoon Vai ser esse aqui, que eu fiz esse suspense todo Mas provavelmente aí, acho que alguns já sabem que jogo é esse E também não reparem aqui que tá... É... Tá desse jeito aqui, mano Não sei se vocês perceberam, mas agora meu telhado tá bem mais bonito Mano, veio um cara aqui pra limpar Tirando essa parede aqui, fica atrás da minha casa, né? Tá bonitinho aqui minha casa, mano Enfim, bora fazer o unboxing desse jogo aqui É o segundo jogo que eu compro mídia física pro Nintendo Switch Esse aqui minha namorada me deu Esse aqui eu comprei... Eu não me lembro se eu comprei no começo ou no meio desse ano Acho que foi tipo do começo pro meio ali em maio, tá ligado? Mas eu fiz um vídeo de unboxing só do Splatoon também E eu jogando ele E cara, já que eu limpei uma mousepad A gente vai conseguir fazer o unboxing dele aqui direitinho Porque, véi, fazer unboxing com mousepad sujo é complicado, né rapaziada? É só a gente deixar o teclado ali de lado A gente pode pegar aqui e já abrir, mano Ele chegou bem mais rápido do que eu esperava Espero também que não tenha zoado nada E mano, ele tá aqui, rapaziada Sim, eu peguei o Animal Crossing, mano Que da hora, véi Tá lacradinho Deixa eu ver se tá... É, tá lacradinho certinho, cara Nossa, que capa bonita essa dele, mano Bom, eu escolhi o Animal Crossing Eu tava entre ele e outros jogos também em mídia física Como o Link's Awakening Mas eu escolhi o Animal Crossing porque atualmente eu acho que é o que mais combina com o conteúdo que eu tô fazendo Na verdade é um conteúdo que eu sempre trouxe aqui pro canal É um conteúdo mais calmo, um conteúdo mais relaxante, tá ligado? Que vocês falam aí E também por conta do estilo do meu vídeo, né? Que eu coloco uma musiquinha lo-fi Mano, meus vídeos são vídeos pra você tá num momento que você quer relaxar Tá num momento que você quer descansar Ah, você chega cansado de alguma coisa Sei lá, tá ligado? Você tá fazendo um cardio na academia Abre um vídeo meu lá Coloca na esteira, tá ligado? O pessoal já me falou isso aí Bom de a gente também falar que vê os meus vídeos enquanto tá comendo, mano Então isso é muito da hora de ouvir, tá ligado? Mídia física aqui é gringa mesmo Eu acho que ela não é uma mídia física nacional Só que uma notícia ruim desse jogo aqui, cara Não desse jogo também, né? De vários jogos aí da Nintendo Que simplesmente o jogo não tem tradução Pô, Guto, como que você vai trazer pra gente? O Animal Crossing, muitos me falaram É um jogo um pouquinho demorado Então eu vou fazer uma parada aqui Eu costumo fazer nos vídeos Quando tô trazendo algum jogo que eu gosto pra vocês Que é trazer um pouco do jogo Em alguns momentos dos meus vídeos, sabe, cara? Em algum momento eu tô fazendo um vídeo assim Aí eu paro pra mostrar um Switch Paro pra mostrar como que tá o meu Animal Crossing Eu não manjo muito dele Eu só joguei um pouquinho da versão de Animal Crossing do 3DS Inclusive o 3DS, ele tá aqui, rapaziada Eu não abandonei ele, ele tá aqui Já já vai ter vídeo dele Eu tava bem animado pra esse jogo chegar, cara Até porque fazia um tempinho, né? Vou falar pra vocês que eu não pegava mais jogo E agora finalmente eu tô com 3 mídias físicas Meus jogos são esses 3 aqui Zelda Tears of the Kingdom Sweet Sports E eu acho que é isso São 5 de exclusivos Eu acho que é isso Peraí Vamos ver se eu tô certo, mano O Pokémon Arceus não é meu Mario Kart Platoon Zelda Sweet Sports E aí é isso E o Animal Crossing agora, né, mano? Vamos abrir ele porque ele ainda tá lacradinho aqui E tá aqui, rapaziada Nossa, que capa da hora dele, véi Eu ainda não entendo muita coisa do jogo Então deve ter umas referênciazinhas aqui E aqui tá ele, mano Olha que bonitinho, véi Muito bonitinho, mano Vamos ver se o gosto tá aprovado Porque é tradição, né? Sempre que chega um jogo novo A gente tem que testar o gosto dele Pra ver se tá azedo ou não Se não tiver azedo é porque é falso Vamos ver se é pirata ou se é original isso aqui, véi Nossa, senti Aliás, vocês sabem o porquê que tem essa substância Com esse gosto tão ruim nos joguinhos de Switch, mano? Simplesmente, essa substância foi colocada aqui As crianças não engolirem, mano Sim, é um bagulho que não faz mal Só que, tipo, foi feito exatamente pra você não engolir isso De tão pequenininho que é, véi Bom, e já vamos colocar ele aqui no Switch, né? Pra gente ver se tá funcionando mesmo depois de eu dar lambida Provavelmente tá funcionando Porque isso não quebra isso não, rapaziada Ó, já pitou aqui, mano Vamos iniciar o jogo agora E já aproveitando que a gente tá falando de mídia física, né? Porque não fala dos preços também Pessoal, eu aproveitei esse jogo aqui por um preço, mano Muito abaixo do normal Paguei R$230 E, tipo, mídia física de jogo no Nintendo Switch costuma ser R$310 e tal Mas porque a gente tá na semana da Black Friday Que é a última semana de novembro E a semana da Black Friday Então, além de jogo de Nintendo Switch Também tem o próprio Switch em promoção, mano Se você tá com interesse em comprar alguma mídia física Eu vou deixar aí as promoções que eu achar na descrição, rapaziada O jeito que eu vou jogar com vocês aqui hoje vai ser um pouco diferente Vai ser meio que a tela inteira do jogo Então, se vocês curtirem esse novo estilo de vídeo, cara Por favor, deixe o feedback aí nos comentários Que isso é muito importante pra mim saber o que vocês estão achando Então, vamos lá, mano Bom, rapaziada Já tô aqui no jogo E, mano, que joguinho da hora, cara Olha esse jogo, mano Simplesmente, tipo, olha a vibe disso aqui Essa é a primeira parte do jogo que ele te permite você fazer algo, né? Que, tipo, antes eu só tava conversando com os bonequinhos E escutando o que eles estavam falando pra mim aqui sobre a minha ilha Basicamente, esse é um jogo que você tem que cuidar da sua ilha Eu tô muito empolgado pra fazer live com isso Eu não tô entendendo O negócio que eu curti muito é como que a câmera do jogo é Por exemplo, parece que eu tô andando numa bola, sabe? Porque eu vou indo aqui E vocês entenderam? Parece que eu tô andando num rolo Olha, eu sacudi aqui pra pegar essas peras Mano, sei lá o que é isso Eu confundi isso aqui com uma pera Isso não é uma pera, isso é um pêssego, mano Eu sou muito burro Mas ignora que o resto do vídeo eu vou falar pera Eu sei que você vai ficar com raiva, mas... Acontece Nem consigo pegar as coisas direito Vamos fazer o que o jogo tá pedindo pra gente fazer, né, velho? Nossa, só meu cabelo aqui atrás é meio estranho Parece que eu tô com uma combuca na cabeça Mas até que meu boneco ficou bonitinho Bom, falei aqui com eles Eles me deram isso aqui Que eu esqueci como que é o nome disso aqui, velho É... Tenda Eu acho que é tenda Eles também me deram um mapa No caso, eu escolhi esse tipo de ilha aqui E pelo que eu tô vendo, a gente consegue mover a câmera Pra cima e pra baixo, assim Pra... Caso você queira ter uma visão mais de cima Mano, eu curti muito isso do jogo, sabe? Esse jeito que você vê as coisas Mano, o jogo... Cara, esse jogo é muito da horinha Foda Tem uns gráficos bonitinhos, sabe? É um jogo simples, calmo Mano, que jogo da hora, velho E agora eu tenho que escolher algum lugar Pra colocar a minha tenda, mano Acho que vai ser aqui mesmo Perto desse rio aqui Acho que vai ser bem aqui, ó Olha o bonequinho pensando que da hora Olha, tem como a gente selecionar Sim Nossa, que legal, a gente tem como ver como que vai ficar Antes da gente colocar o negócio, velho Então eu vou deixar aqui mesmo Aí, colocamos nossa tenda Colocamos nossa tenda Isso é um grande passo, mano Isso aqui é a nossa primeira casa Olha isso aqui, velho A gente já consegue entrar nela Ah, tá O Tom Luke quer falar comigo Vamos lá Bom Tem esse cara aqui Que eu não vou conseguir ver o rosto dele Mas é esse cara aqui E também tem esse gatinho aqui, mano Aí, ó Que eles estão comigo nessa ilha E agora pra gente começar O carinha aqui Que até agora não sei que bicho que é esse Ele me pediu pra gente pegar Umas toras de madeira Pra gente fazer uma fogueira, mano Então vamos lá Agora que eu descobri que dá pra correr no jogo também Olha que da hora Aparentemente a gente só precisa Chacoalhar a árvore, velho É isso? Ah, quando a gente já Nossa, que da hora, mano Quando a gente já coalha cai Os galhos Eu ia, sei lá Eu pensei que a gente ia precisar De um machadão Pra pegar as árvores, tá ligado? Que nem no mine Também tô colocando essas peras aqui Que tão caindo aqui, mano Pelo que eu vi a gente fez de 10 Então vamos fazer isso aqui, mano Pronto, peguei 10 3 benches E agora vamos entregar lá pro Noia Agora ele tá pedindo pra eu pegar as peras Eu acho que pits é pera, né? Que tá Que cai das árvores também, mano Então a gente vai procurando aqui As arvorezinhas que tem Essas frutinhas E é só a gente chacoalhar aqui Que elas caem O da hora é que eu tô jogando Com esse controle aqui Porque o meu pro-controller descarregou Então eu tô jogando com esse Mal nostalgia, velho Quando não tinha nenhum controlezinho Pra jogar Eu colocava aqui Junto com esse suporte Que já vem com o Switch, né, mano? Uma da horinha esse suporte Fica bem melhor Do que jogar só com os Joy-Cons, né? Fica tipo um Switch cachorrinho Pelo que eu tô vendo Esse jogo vai ser tipo Clash of Clans, tá ligado? Pra quem nunca jogou, mano Clash of Clans é um jogo demorado Você batalha Daí depois você coloca As suas coisas pra fazer upgrade Daí depois você sai do jogo Volta depois de 2 dias E isso é legal, tá ligado? Porque são jogos Que você nunca vai enjoar São jogos que sempre vai ter Alguma coisa pra fazer ali Um pouquinho de cada dia E é um jogo Muito relaxante, velho Eu curti muito Nem sei quantas pilha precisa Mas vamos pegar Aqui o resto dessa árvore Tão pedindo agora Pra colocar um nome na ilha Vou colocar Sei lá, tipo Não vou colocar Guto, tá ligado? O nome da ilha é Guto É uma coisa Qual o nome da sua ilha, mano? João Vou colocar, sei lá Gutilha Com o que é Guto Mais ilha de ilha Gutilha Nossa, que nome merda, mano Vou colocar outra coisa Sei lá, tipo Guilha Meu Deus, escrevi errado Pronto Guto mais ilha Guilha Meu Deus, velho Bom, agora já tá todo mundo feliz aqui, né, velho? Eu virei representante dessa ilha aqui Porque eu escolhi o nome dela O pessoal gostou E agora tamo aqui, né? De boa O pessoal tá tomando suco de pera Que eu fiz Eu espero que isso seja pera, mano Pelo amor de Deus Com as frutinhas que eu colhi lá E agora tamo na curtição aqui, né, velho? Vamos sentar aqui na nossa fogueirinha E ficar tranquilo Beleza, mano O cara já me deu permissão Pra dormir aqui na minha própria ilha Agora vamos lá, né, velho? Opa, tem umas peras que eu vou pegar Pera aí Nossa, tem um bicho ali Tem um bicho aqui, velho Não tem como a gente pisar no bicho, não? Tem como pegar ele? Ah, eu acho que não tem como interagir com esse bicho Nossa, queria tanto pegar essa barata, velho Mais uma aqui pra nossa tenda Que o cara falou que tem alguma coisa esperando a gente aqui, velho Ó, tem... Mano, olha o estado da minha casa Tem duas caixas Vamos ver o que que é isso aqui É um radinho E a outra coisa É uma lamparina Ok Ah, que da hora O radinho fica tocando A musiquinha, mano O que a gente faz pra dormir aqui, rapaziada? Eu queria saber, mano Será que é alguma coisa aqui no meu inventário? Deixa eu ver Camping cot Que isso Ah Era minha cama Acho que agora a gente vai conseguir dormir, mano Vamos tentar aqui E bora Oh, o cara me deu um iPhone, mano Caraca Eu acordei e ele já me deu um iPhone aqui Knockphone Brabo demais, velho Cara, simplesmente Agora O jogo vai ficar com o mesmo horário da vida real Doideira, mano Que loucura isso Dá uma imersão Não uma imersão, mas Obviamente não dá uma imersão Mas, velho Que da hora isso Que da hora saber disso Que você tá jogando o jogo na mesma hora que você tá jogando na vida real, tá ligado? Olha, são 5h57 no jogo Dia 28 de novembro, né? Hoje E 5h58 já atualizou ali Mas, mano Que da hora, mano Que da hora Na moral mesmo, velho Cara, eu tô simplesmente apaixonado nesse jogo Eu tô com muita vontade de jogar ele Ainda bem que eu não me arrependi, mano Na moral Eu já tava ansioso pra ele chegar aqui em casa E simplesmente me impressionou Eu pensei que ia ser um jogo de fazenda Chato, tá ligado? Chato Tô falando na moral mesmo Eu pensei que ia ser chato Só que não, cara O jogo, tipo Fala que você tem uma ilhazinha Você tem os seus amiguinhos Você tem as coisas pra você fazer E, mano Só do fato do jogo tá na mesma hora Que na vida real isso é muito legal Isso é diferenciado, tá ligado? É aquele jogo de fazenda Que você entra pra jogar um pouco Depois sai Depois entra Depois arruma as coisas Depois entra E isso, cara É ótimo, tá ligado? Porque você Não é um jogo que você vai zerar É um jogo que você sempre vai ter aqui Pra jogar A hora que você quiser, tá ligado? E, mano Eu tô muito contente com isso Na moral Fiquei muito feliz Que eu comprei esse jogo Vai ter live dele Com certeza Uma livezinha falando com vocês Jogando ele de fundo Vai ser muito da hora É uma vibe muito da hora Esse jogo, velho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, mano Deixa o like Se você não for inscrito Se inscreve E valeu, rapaziada Valeu E falou também, mano Tchau 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 Tchau